Os números de violência contra a mulher assustam. De segunda para terça-feira, para vocês terem uma ideia, quatro casos foram registrados aqui em Três Lagoas. Violência deixa sequelas e não só no físico, mas no emocional também e que destrói uma família. O Israel Espíndola, ele conversou com uma dessas vítimas. Vamos acompanhar um pouco sobre essa triste história. Olho roxo, lágrimas, a dor não é apenas no físico. Mas no emocional, impossível de se explicar. Sequelas de uma história de amor que não teve o seu final feliz. Casada há 16 anos, ela relata que sofreu por várias vezes a fúria do marido. Violência doméstica que sofria em silêncio. Na noite da última segunda-feira, mais uma vez foi agredida pelo companheiro. O mesmo que teria prometido amor e proteção. Mas não foi isso que ele cumpriu. A nossa personagem não será identificada por questões de segurança. Mas ela relata os motivos das agressões vividas. Foi ele... saiu, né? Ele já estava bebendo aqui em casa e saiu. Foi na casa da irmã. Aí lá a irmã dele falou que o pai biológico da minha filha, mais velha que ele criou, estava aqui em Três Lagoas. Aí ele foi para o bar e voltou. Quando ele chegou aqui, já chegou alterado. Eu estava dormindo, inclusive. Aí começou a gritar comigo. Acordei, levantei. Eu vi que ele já queria me agredir e vir para fora. Quando eu saí aqui para fora, ele pegou, me empurrou. Aí me deu dois socos. Eu empurrei ele, ele caiu. Aí ele levantou. E os meus filhos vieram aqui para frente, correu, gritou com ele. Aí ele parou. E o caso desta vítima mostra uma triste realidade para Três Lagoas, os casos de violência doméstica. Só na noite de segunda-feira foram registrados quatro casos, todos eles semelhantes, homens embriagados. Em 2019, uma pesquisa de uma organização não governamental em defesa das mulheres mostrou que 81% dos casos de violência apontam o uso de bebida alcoólica, 63% por ciúmes, 37% por desemprego, 31% por problemas financeiros, 18% problemas entre familiares e 16% por mulheres que recusam a manter relações sexuais com os maridos. Já para as vítimas, o que restam é o remorso. Muita raiva, muito remorso de mim, tanto quanto dele, porque por acreditar que um dia ia mudar, sabe? Mas não muda. Então eu preferia eu mudar e ir lá na delegacia, estudar queixa, fazer tudo certinho. E eu não quero mais. Não quero mais. E que isso sirva para as outras mulheres que estão lhe passando, que eu já passei. É claro que a senhora está muito abalada emocionalmente, a gente vê as lágrimas que caem no seu rosto. Que isso sirva também de um grito de socorro para as outras mulheres que também sofreram violência doméstica. Sim, sirva isso. Porque é horrível. Você está com a pessoa e a pessoa te agredir e no outro dia te pedir desculpa. E você acreditar que vai mudar e não muda. E acontece coisa pior e só vai piorando a situação. Então para mim, não quero mais. Não quero mais. Eu quero viver em paz com meus filhos só. Durante esses anos, a senhora chegou a demonstrar alguma traição para que ele pudesse agir dessa forma tão agressiva? Não. Toda a vida ele foi ciumento, né? Ele é possessivo. Toda a vida ele foi... Sei lá, acho que é o jeito. Não sei o que ele passa na cabeça dele. O que a senhora leva da sua vida a partir de agora? A partir de agora eu levo isso como lição para mim mesmo. E que... Vixe... Tão cedo eu não quero saber de homem. Homem para mim parece que... Não sei nem o jeito de explicar. Muito difícil a situação. Muito difícil. Muito difícil. Não tenho nem palavras para dizer. Não sei nem o que falar. Quero agradecer a senhora pelo seu testemunho. Pela sua coragem. De mostrar esse grito. Que as mulheres estão sofrendo aqui em Três Lagoas. Obrigado e... Eu tive que fazer isso, né? De ser liberto. Graças a Deus eu gosto do livro. E... Isso aí eu vou contar para todo mundo que eu passei. Não tenho vergonha. E que as mulheres que assistem hoje. Que sirvam de exemplo que eu passei. E que elas tomam as mesmas coragens que eu tomei hoje. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. E será investigado pela Delegacia da Mulher. Por conta do ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado. Não houve expediente na última terça-feira na DAM. E não conseguimos uma entrevista com a delegada titular. O que é 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 o que é. E o que é 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 o que é. Obrigado.